Olá, eu sou o professor Sandro Yoshio Kuryama, do Colégio Marista Arquidiocesano. O projeto que nós estamos trabalhando ainda durante este ano é sobre Olimpíadas do Conhecimento. É uma forma de engajar os alunos a participar dessas competições para eles aprenderem mais e aprimorarem seus conhecimentos. Participar de uma Olimpíada não envolve somente o aluno, envolve toda uma equipe, envolve a família e todo o setor da coordenação. Com todo esse suporte que o aluno consegue, ele vai fazer a prova mais tranquilo porque ele sabe exatamente o que ele vai encontrar no dia da prova. E eles não têm medo, eles participam sendo no online ou sendo no presencial. O mais importante é que o aluno crie essa cultura das Olimpíadas do Conhecimento, que é uma forma muito, muito importante de ele aumentar o seu aprendizado. A cada Olimpíada, nós olhamos todo o regulamento, o processo de inscrição, sempre tomando cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, a gente consegue filtrar e fazer um formulário para que os alunos façam a inscrição através da gente. E através do professor, coordenador dessas Olimpíadas, ele consegue fazer a inscrição de cada aluno, dando todo o suporte e segurança necessário à família. As Olimpíadas do Conhecimento acontecem durante todo o ano, portanto, ficamos sempre atentos às datas, aos prazos de inscrições e passamos isso tudo através do marketing, para que os alunos consigam escrever e escolher qual Olimpíada ele quer participar. Vocês podem ver depois, no site do colégio, toda a parte das Olimpíadas e as premiações que a gente conquistou durante esse ano. São muitas Olimpíadas, inclusive, muito, muito difíceis, como a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada de Maio, que participam 12 países aqui da América Latina, mais Portugal e Espanha. Este é o projeto Olimpíadas do Conhecimento que nós estamos desenvolvendo ao longo deste ano no Colégio Marista Arquidiocesano.